Olá! Mano, eu fico puta porque eu sempre reviso o vídeo antes de postar, tipo, eu assisto ele umas duas, três vezes E mesmo assim ainda passa alguma coisa E eu gravo no OBS a tela junto com o áudio, porque é mais fácil pra editar, me poupam uns trabalhinhos aí E aí em algum vídeo que eu postei, tipo, sai um frame da minha tela, né? Como vocês são ratos pra caralho, né? Vocês pausaram e leram, que é a minha introdução, que eu fico lendo, a minha cola Alguém comentou, tipo, nossa, você pensa pra fazer essas introduções? Pois é, eu penso, eu não escrevo tudo que eu falo, mas eu boto, tipo, umas cinco frases chaves pra eu ir desenvolvendo a partir daí Às vezes eu tô fazendo qualquer coisa e aí eu penso, puta, mano, dá pra falar isso na introdução Aí eu venho aqui e escrevo, tipo, três palavras aleatórias Mas enfim, né, nesse frame que apareceu aí da minha tela com a introdução, tinha escrito React Panteras do Lula 2 E aí alguém falou, mano, que porra é essa? E era porque eu tava cogitando fazer reacting de outras coisas, né? E esse bagulho das Panteras do Lula é um bagulho que eu acho muito engraçado e eu não vi ainda Teve gente que já pediu pra fazer reacting do Felca, teve gente que pediu pra fazer do Manicômio, do Doi, do Pedro E eu até queria diversificar e fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo eu queria meio que tentar zerar essa parte dos animes e tal Não zerar, porque é impossível, né? Mas pelo menos, assim, fazer bastante disso pra depois ir pra outras coisas Mas também, né, o que eu sei? Eu sou apenas uma pobre camponesa E eu nem sei porque eu tô falando isso, nossa, puta introdução bosta, tá vendo? Por isso que eu escrevo, às vezes, pra não sair isso daqui, senão eu vou falando, 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 bostejando Não para, não para, não para, ó, não consigo parar Eu fiz o react de Injustice do Markin e tem participação do Bazara, mas eu nunca ouvi uma música só do Bazara Então eu pedi pra vocês comentarem qual que vocês queriam ver E o comentário mais curtido, que inclusive foi de um membro do Poupando Vigia pra eu trazer o rei do submundo, Hades Eu tento, eu tento fugir de Shumatsu no Valkyrie, mas não dá, o bagulho sempre volta pra mim Então é isso, bem-vindo, Bazara Você acaba de ganhar uma playlist no que se dane O canal mais renomado, o palco de ouro do YouTube E play? E play? Nossa, eu gostei da voz dele Ai, que delícia Que graça Vai, subestima o Kinxinguan, vai Eu já sei quem vai ganhar A coroa Obrigada, Hades Eu fico bem misonjeada É, você se fodeu, né, Hades? Você se fodeu Se também se fere, então não se mete demais Pois a diferença é que você percebe Uma promessa de nunca perder Também fiz o juramento Mas antes de você morrer Saiba que nossa luta é o exil Quem você é digno de ser o rei Mas somente é o rei No final sobrará Como sorrido, sob o mundo Uma resposta roucura Então vou te dar a vida direto Do meu sangue e cor de desco No final de tudo Por te solamento Pois usarei todo o poder que eu tenho Dois e tal coisa é lançado De geros e credo Pegou a visão? Nossa, que voz boa, mano Ok, né, que todo mundo tem que ser bonito Isso é tão fora da realidade Todo mundo é feio De graça? Tá esperando o que? Gostou? Gostei muito Gostei muito da voz do Bazzara Muito mesmo A letra, eu não sei se ele, tipo Focou se o Hades perdeu Ou ganhou ou não Eu sei que o Hades perde Porque eu já vi as outras músicas Do Kim Jong-un Mas se eu não tivesse ouvido Eu não teria entendido muita coisa Eu acho Mas foda-se Porque a voz dele tá muito foda O instrumental tá muito foda A música em si tá muito boa Eu já falei, né Isso aqui não é um Telecurso 2000 A música não tem que te ensinar Porra nenhuma Você só tem que, ó Sentir, sentiu Tá sentindo? É isso que importa É esse o objetivo Mas é isso Boa quinta pra você Já falei, ó Quinta tá ali na beiradinha de sexta Já dá pra ser feliz, né Já dá pra parar de ter depressão Depressão é só de domingo a quarta A partir de quinta Já começa a ficar meio paia Já começa a ficar meio cringe Ter depressão Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço Tchau 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 Tchau